Essa é pra machucar os corações Ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria É Rafael Almeida Diferente não, atualizado Minha cama está vazia, sem você do lado Sente o beijo à noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste, só lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembrando o sorriso Seu olho é castanho, é tudo o que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Vem que essa saudade não me deixa viver mais Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Rafael Olí